A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Promo Forte 2017. Estamos aqui no Mercado Rede Forte, Mercado Balneário, aqui na Avenida Getúlio Vargas, para mais uma promoção especial para os clientes. Douglas, como é que é contemplar os clientes com mais prêmios? Cara, é um grande prazer nós proporcionar esses brindes aí, esse sorteio para o nosso cliente, né? E a cada ano a gente quer aprimorar mais e tentar sortear cada vez mais brindes para os nossos clientes aqui do nosso município. Bom, a Promo Forte 2017 teve também o Raspa Forte. Muitas pessoas pegaram o cupom aqui nas compras acima de 50 reais aqui no Mercado Rede Forte e compraram e ganharam esse vale com um vale presente aqui dentro. Claro que era só raspar e ganhar. Foram muitos prêmios distribuídos. Mas hoje a gente está aqui especialmente para fazer o sorteio de um ar-condicionado de 9 mil BTUs e que faz parte da promoção Promo Forte 2017. Aqui nessa caixa estão todos os cupons que participaram da promoção. Todos os cupons que participam da promoção estão aqui nessa caixa. Foram arrecadados no período de três meses aqui no Mercado com essa promoção Rede Forte, Promo Forte, Rede Forte. Eu vou pedir para a Grazi vir aqui para a gente poder fazer o sorteio. A pequenininha, deixa eu... Como é que é o nome dela? Manu. A Manu. A Manu vai tirar... Tem, Manu. A Manu vai tirar um nome aqui no sorteio. Vamos misturar bem. Pega um papelzinho aqui, Manu. Vamos virar bem os papéis. Aí, vamos lá. Esse aqui. Vamos ver quem é esse aqui? Olha aqui, ó. Vilma Pinheiro Riborski, da rua Deoclésio Melquia dos Moraes. Deoclésio Melquia dos Moraes, aqui no Balneário, né Douglas? Cliente aqui no mercado. Parabéns, dona Vilma. A senhora ganhou, então, um ar-condicionado de 9 mil BTUs aqui na promoção Rede Forte, Promo Forte 2017, do Mercado Rede Forte, Mercado Balneário, aqui na Getúlio Vargas. Mas, Douglas, vamos separar isso aqui porque a gente tem uma promoção extra, né? O Douglas estava com vontade de dar presente para os clientes e agora nós vamos sortear também esse forno micro-ondas e este fogão, este fogão que está aqui na promoção. Vamos separar, então, esses papéis. Tem mais essa promoção, mais esse prêmio extra aqui que o Douglas garantiu. Vamos lá. Pode escolher. Vamos lá, Manu, vamos escolher um papelzinho. Pode pegar. Dá um papelzinho aqui para mim. Esse aqui. Vamos ver quem é. Esse aqui é do Forno Micro-ondas. Forno Micro-ondas do Mercado Rede Forte. Márcia Ferreira, moradora da Travessa 1 da Mauá, ganhou esse prêmio. Márcia Ferreira, da Travessa 1 da Mauá, na Promo Forte. E agora, para o fogão. Vamos ver quem vai ganhar o fogão. O fogão vem para... Escolhe a um. Escolhe a um, Manu. Maria Jaci Hister, moradora da rua Melvin Jones. Moradora da rua Melvin Jones, Maria Jaci Hister, ganhou. Então, esse fogão, parabéns, Dona Maria. Parabéns para você que ganhou na promoção Rede Forte. Terça-feira, acontece o prêmio maior, que é um carro, né, Douglas? É um carro que vai ser um Fiat Mobi, sorteado aonde? Sorteado em Novo Hamburgo. Então tá, em Novo Hamburgo, esses que ganharam aqui voltam para a caixa. Voltam aqui para a caixa e vão, então, para Novo Hamburgo depois, com todos os outros cupons de toda a rede Rede Forte, para ganhar, então, esse carro, para concorrer a esse carro. Prêmio que vai acontecer lá em Novo Hamburgo. E você já sabe, mercado Rede Forte, mercado balneário, aberto também aos domingos, agora, Douglas, e também com churrasco sob encomenda, né? Encomenda. Como é que eu faço para encomendar um churrasco, então, Douglas? Nosso telefone, nosso telefone de contato é 3672-2421. Ligando até as 11 horas, está garantido o churrasco. Então está garantido que eu posso reservar um churrasco ainda? Reservar, com certeza. Então está, promoção Rede Forte é só aqui no Mercado Balneário. Venha comprar, porque aqui sempre tem brinde garantido. Parabéns a você que ganhou. É só passar aqui no Mercado Rede Forte e retirar o seu brinde. É isso aí, né, Douglas? Isso aí. Então está, só passar aqui no Mercado. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí.